Vem o Tominho Se entregou, o sacrifício levou à cruz Seu sangue selou minha vida pra sempre E agora eu sou servo teu Vivo para ti Corro para ti Encanto para ti Emanuel Comigo estás Emanuel Nunca me deixará Emanuel Dentro de mim estás Emanuel Sempre me guiará Veio por mim Se entregou O sacrifício levou à cruz Seu sangue selou minha vida pra sempre E agora eu sou servo teu Eu vivo para ti Vivo para ti Corro para ti Canto para ti Canto para ti Canto para ti Emanuel Emanuel Sempre me guiará Emanuel Comigo estás Emanuel Nunca me deixará Emanuel Nunca me deixará Emanuel 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 Obrigado.